Estamos de volta e você que está do outro lado, para o que você está fazendo? Está prestando atenção? Presta atenção no que eu tenho para falar para você, porque hoje eu tenho uma dica que vai te deixar muito mais conectado com o mundo. Team Casa Internet, a internet banda larga da Team feita para a sua casa. Com Team Casa Internet você acessa as suas redes sociais, faz pesquisas e assiste filmes e séries com muito mais velocidade. E o melhor, não precisa de instalação. Plugou? Navegou? Aproveite a oferta especial de 4 MB por R$ 119,90 mensais. É isso mesmo, são 4 MB de velocidade por apenas R$ 119,90 mensais. Aproveite, contrate Team Casa Internet ligando para 0800-888-5959 ou acesse team.com.br barra casa internet. Team, evoluir é fazer diferente. Olha só, gente, você que está do lado acompanhando o programa, olha essa história, olha essa história. Ontem um homem foi atropelado na zona centro-sul da capital. Ele perdeu o controle do carro que ele dirigia e bateu em um poste de iluminação pública. Ao sair do veículo ele foi atingido por outro. Quem tem esses detalhes e vai contar essa história para a gente é o Juscelio Paiva. Aqui na tela, Juscelio. Márcia, segundo Manaus Trans, o motorista subia aqui à avenida Mário Ipiranga Monteiro, no sentido centro da capital, quando ele teria dormido ao volante. Ele perdeu o controle do carro que ele conduzia e bateu bem aqui em um poste de iluminação pública. O acidente ocorreu por volta das 5h30 da manhã deste domingo. E depois que ele bateu aqui, parece até piada, mas segundo informações do Manaus Trans, o motorista que não teve o nome divulgado, ele desceu do veículo e logo em seguida ele foi atropelado bem aqui por outro carro que também subia à avenida Mário Ipiranga Monteiro. Depois da batida, parte aqui dessa área ficou sem energia elétrica. E durante a tarde, os funcionários da Eletrobras Amazonas Energia conseguiram fazer aí a troca do poste por esse novo poste, um trabalho aí demorado, inclusive moradores aqui chegaram a reclamar. Funcionários desse hotel disseram que por conta da batida, uma tubulação de água acabou sendo quebrada e parte do fornecimento de água foi interrompido aqui na área. Olha, Márcia, o Manaus Trans informou ainda que além do motorista, outras 4 pessoas, 2 homens e 2 mulheres também estavam no carro. Todos sofreram escoriações, foram levados até o hospital e pronto-socorro 28 de agosto para receber atendimento. Já o motorista do veículo que atropelou, o motorista que acabou cochilando e causando esse acidente, ele seguiu viagem e não foi identificado. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Não foi identificado, saiu e foi embora e não ficou lá para prestar socorro para a vítima, né? Agora, gente, olha só, ele dormiu ao volante. Sábado foi um dia de muita movimentação na cidade, teve um monte de festa, eu não sei se ele estava de repente voltando de alguma festa e perdeu mesmo a concentração do trabalho ali na hora da condução do veículo e acabou derrubando o poste. Agora, lembrando, você que tem do outro lado, a gente trouxe na semana passada um outro caso também de um Uber que estava conduzindo o carro pela Lameda Cosme Ferreira e derrubou, foi 4, não foi um só não, 4 postes foram derrubados, trouxe o prejuízo danado ali para aquela região que ficou sem o fornecimento de energia elétrica. Então, mais uma vez, é imprescindível ter esse cuidado na hora de conduzir o seu veículo, porque para acontecer uma tragédia daqui para ali, ele segue, ele recebeu atendimento médico, né? A gente precisa aí saber como é que está o estado de saúde dele, mas parece que ele ainda está internado. Agora, a gente traz aqui para você que tem do outro lado. Quantas vidas esse homem tem, gente? Duas já foram, viu? Nessa pancada aí, olha, levou-lhe um susto com o acidente e levou outro susto com outro atropelamento da hora. Já pensou? Que loucura! Que loucura isso tudo! 11 horas e 24 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, preparado para a denúncia? Preparado para a denúncia da comunidade? Está preparado? Vamos trazer para você que tem do outro lado a denúncia dos moradores do Monte das Oliveiras. Fica ligado na vinheta! O Agora na Comunidade vai lá para o Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus. Monte das Oliveiras que não é de hoje nem de ontem, que a gente traz aqui a denúncia para você que está aí do outro lado acompanhando o programa. E eles sempre reclamam daquelas ruas que não tem infraestrutura nenhuma. Quem foi lá acompanhar e vai trazer detalhes para a gente é o Bruno Fonseca, que foi ouvir a comunidade, ouvir as reclamações e traz os detalhes para a gente agora. Vamos acompanhar a reportagem. Rua Jesus Asfalto bem deteriorado Os moradores da Rua Jesus passam por essa situação há mais de 10 anos. Ex-comerciante trabalha aqui desde 2015 e para ele é difícil até receber os fornecedores no mercadinho. Isso aqui é receber os fornecedores, é difícil aqueles carros Uber entrem aqui, eles não entram de forma nenhuma por causa da buraqueira. É difícil o táxi mesmo entrar aqui. Enfim, é uma dificuldade muito grande para qualquer tipo de veículo entrar nessa área aqui. A situação por aqui piora ainda mais para quem é motorista. É muito ruim porque nós pagamos IPTU, né? E é o nosso direito. E a nossa rua é assim, ó. Aqui a Rua Bom Jesus de Bonito só tem um nome, né minha gente? Porque Jesus é um nome maravilhoso. Mas a rua aqui tá demais, é difícil até da pessoa andar. Imagina isso aqui quando chove. Olha só, a gente tá vendo em dias normais que a rua fica assim, ó. Com essas poças, né? E o morador tem que enfrentar isso. Quem procurou a nossa equipe de reportagem foi a Elani. Ela que mora aqui na Rua Bom Jesus. Eu queria que você falasse pra gente como é que você convive com toda a sua família numa rua em condições desse estado. Um senhor já deficiente caiu aqui. A menina aqui disse que uma senhora também tá hospitalizada, que quebrou a perna esses dias na chuva. Então as crianças também que pegam esse trajeto aqui pra ir pra escola, elas têm que dar aquela volta toda. Depois de ter essa rua aqui, elas dão essa volta toda pra chegar na escola. Então é um problema pra todo mundo, né? Pra as crianças, pros adultos, pros idosos. E até nós mesmos na frente de casa, que aqui a minha mãe coloca um lanche, aí fica, as pessoas nem vêm porque é assim, né? Fica difícil. A gente vê, né, que aqui vende pastel, vende bolo, salgado. Põe o lanche, a tarde ela põe o lanche aí e fica difícil, né? Põe as mesas, aí o lanche, a pessoa vê a rua assim e até caiu o movimento, porque a rua era boa, né? Mas agora tá desse jeito. A gente tá vendo aqui, ó, que a rua, ela toma uma, tem uma extensão, né? Ela vai dar lá na Massaranduba e o começo dela é a rua preciosa, não é isso? Olha só, essa rua é de acesso pras avenidas principais aqui do bairro e os moradores ficam assim, ó, à mercê e esperando alguma autoridade competente solucionar o problema deles. Aqui tem até desperdício de água. Mandar as vistas de cima é muito lindo, mas quando a gente desce pra olhar por perto, muito cheio de buraco e a água, assim, que vem, né, formando mais buraco ainda. No local, moram cerca de 70 famílias em completo abandono. Uma situação muito triste, viu? E a gente não se cansa de dizer isso. E pior, não é a primeira vez que a gente traz denúncias do Monte das Oliveiras, não. E o Bruno Fonseca está lá agora, nesse momento, já em outra rua, na rua Oarete, e tá começando a chover, né, Bruno? Olha que situação feia dessa rua também. Bom dia. Bom dia pra você. Bom dia. Bom dia. Olá, Márcia. Muito bom dia. Bom dia a todos vocês que nos assistem aqui na capital e pelo interior do Amazonas. Nós estamos, continuamos aqui no bairro do Monte das Oliveiras, já em outra, né, outra rua. E olha só, a Secretaria de Infraestrutura enviou uma nota em relação à Rua Jesus. Olha só, gente. A Seminf está bem próximo à via solicitada, né, já nessa segunda-feira, dia 16, foi, está sendo executado serviço de tapa-buraco na rua Araçá da Praia. Inclusive, nós já estivemos lá no Monte das Oliveiras. Eles vão encaminhar uma equipe, ainda essa semana, pra Rua Jesus, pra verificar toda a situação, viu? A gente espera e vai acompanhar de perto, viu? Nós estamos agora na Rua Timbiras. Olha só aqui, ó. Aqui no Monte das Oliveiras, onde aqui é uma via, viu? Aqui é uma via. E ela dá acesso, Márcia, pra Rua Guaraté. Esse é o nome da rua. Olha só como é que está a rua, o começo da rua já, Márcia. Os moradores procuraram a nossa equipe de reportagem pra reivindicar. Eles querem falar, usar o microfone aqui do Programa da Comunidade pra falar. Me diz uma coisa, você mora, cadê o primeiro entrevistado aqui que eu combinei? Você tem um carro, né? Você tem um veículo e, de repente, não pode entrar direito na tua rua porque a rua está prejudicada, né? É isso mesmo, né? A gente está vendo aqui todos nós moradores aqui, né? E vocês da televisão que estão nesse momento fazendo essa entrevista, que é muito importante pra gente. E a gente está vendo que isso aqui é um descaso, na verdade, né? O poder público, a prefeitura, deixar uma rua ou a cidade inteira ficar na situação que ficou agora é um descaso total com a população porque tem a Secretaria de Obras, tem o Distrito de Obras em cada região e as pessoas vão lá, reclamam, apelam e eles nada fazem, entendeu? Então a gente considera isso como um descaso. E a nossa pergunta aqui é o seguinte, onde está o dinheiro público, né? Onde está o dinheiro arrecadado pelo município, né? Que todos nós somos contribuintes, todos nós pagamos os nossos impostos e a rua fica numa situação como essa. Como você falou no começo, nós temos carro e é difícil, né? É difícil a situação porque até pra gente trafegar é complicado, é com dificuldade. Aumenta a despesa com veículo, né? Com os carros, com manutenção. Ou seja, tem que pagar o IPTU e tem que pagar a despesa do carro também. Tudo isso junto. Tudo quebra, né? Isso. Então a gente está aqui pra fazer essa cobrança, essa entrevista, caráter de cobrança realmente, né? De cobrança. Cobrando a prefeitura que possa olhar pra população, não só agora, né? Principalmente em época de política que eles costumam fazer alguma coisa nesse período. Mas a gente sabe que isso tudo só é por causa da política, né? Que eles costumam fazer alguma coisa. Mas eles não enganam a gente, a gente sabe a forma que eles já trabalham, né? Obrigado. Olha, nesse momento está chovendo aqui na cidade de Manaus. Eu roubei aqui o seu guarda-chuva. Vamos andando aqui junto comigo pra mostrar aqui, ao vivo, nesse momento, no programa da comunidade, o problema aqui da rua Aruete. Esse é o nome certo. Olha só aqui, ó. Aqui os moradores, eles mesmos colocam o cascalho com o dinheiro do bolso deles pra tapar esses buracos, né? Verdade. Olha, eu moro aqui há pouco mais de nove anos. Quando cheguei pra cá, na entrada ali onde você entrou da rua, já era bastante feio. O que que eu fiz? Eu conversei com o pessoal, trouxeram duas caçambadas de pedra, tá ali embaixo, ali no terreno da minha vizinha, e usei dessas pedras pra colocar lá na rua, pro menos a coleta de lixo, continuar a passar. E eles estavam fazendo serviço aqui próximo, na Avenida Itapemirim, parar o serviço lá em cima, se não fosse nós pedir pra colocar um pouquinho de asfalto na entrada pro lixeiro continuar passando, né? Não tinha saído nem isso. Então, aqui que ainda tá com um pouquinho de pedra pros carros começarem, tá intrafegável. O que sobra pra nós é repugnação por parte da população e o espírito de abandono por parte do poder público, por parte da prefeitura e secretarias de obra daqui do bairro. Olha, a gente vê aqui que realmente a rua Arruete, ela está tomada aí pela falta de infraestrutura. Quando chove, segundo os moradores aqui, Márcia, é que nem um rio, a rua fica que nem um rio. Desce muita água e essa situação já está aí há mais de 13 anos. Você mora aqui há quanto tempo? Tu fala que tu já disse que mora aqui a vida toda, né? Eu já moro aqui já há mais de 10 anos. E quando eu cheguei aqui, isso tá assim, né? Nessa situação. Só que a gente pede é que venha uma assistência aqui pra gente, né? Porque nossas crianças, como vocês veem aí, eles querem brincar, jogar uma bola e não tem condições. Por causa que se eles correm, eles vão se machucar, entendeu? Só que a gente quer uma assistência do governo, do prefeito, né? Que olhe pela gente aqui, porque a gente tá necessitando. Entendeu? A gente paga nossos impostos, só que a gente quer só uma assistência. Só isso mesmo. Assistência, tá aí. A palavra-chave é essa. É assistência. Você mora aqui já há quanto tempo também? Há 15 anos. 15 anos? 15 anos. Quando eu cheguei aqui nesse bairro, que a rua ainda estava em condições boas, né? As crianças brincavam, corriam, entendeu? Hoje em dia não pode acontecer mais isso. Inclusive, a filha do vizinho aqui, toda tarde ela cai no buraco ali na frente ali. Quando ela vai correr, infelizmente ela se acidenta, né? Então, o que nós estamos pedindo aqui, prefeito, governador, seja lá quem esteja vendo a gente aqui, por favor, traga nosso asfalto, traga nossa dignidade. Só isso que nós queremos, dignidade. Olha aí, ó. Tá vendo, Marcinha? Muito obrigado, gente, pela participação de vocês aqui no programa da comunidade. Vamos andando aqui, ó. Tá vendo, Marcinha? Toda vez a gente fala isso, né, aqui no programa. O que os moradores querem é simplesmente dignidade. Não tem outra palavra certa. A gente vê aqui, né, que na Guaruete falta estrutura, falta asfalto. E eles pedem aí urgentemente, porque são 13 anos passando por essa situação. Eu fico por aqui, ó, com essa guarda-chuva aqui, ó. Vamos dançar frevo, Marcinha. Vamos esperar aí, ó. Tá chovendo aí, aqui, tá chovendo. Não tem jeito, né? O jeito é levar na esportiva. Porque, olha, eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Enfrentar essa rua desse jeito... Eita, gente, tá bom menos. Já, tá ótimo. Deu, já. Olha só, olha só que situação. O pessoal tem que levar na esportiva, né? Por que não dá pra levar a sério, não? Por que não... Será que não tem que fazer um convênio? Fazer assim, pedir um trabalho, uma ajuda, né, do governo federal, pra poder asfaltar essa cidade. A cidade toda, a cidade, a maioria das ruas estão desse jeito. Nós já recebemos aí duas denúncias do mesmo bairro, da Rua Bom Jesus, da Rua Oarete. E ele disse que é uma continuação da Rua Timbiras também. Não dá pra ser desse jeito, não, né? A gente tá vendo aí mais uma denúncia da comunidade. E enquanto houver rua desse jeito, haverão reclamações. Haverá reclamações, ou melhor, haverá reclamações. E haverá Márcia reclamando aqui também, porque não tem pra onde correr. A comunidade falou, o Agora ouviu e repetiu. 11 horas e 36 minutos, vamos pra Parintins? Lá em Parintins, um trio assaltou um mototaxista. E na fuga, os criminosos bateram a moto e um deles morreu. O outro foi preso. E o terceiro, eram três, viu? E o terceiro conseguiu fugir. E a polícia também realizou lá em Parintins, a operação Ilha Segura, no fim de semana. O Tadeu de Souza acompanhou tudo isso e traz direto do estúdio Agora Parintins, lá em Parintins, o nosso Agora Lá de Parintins, aqui na tela pra você. Tadeu. Alô, Márcia, alô, amigos do programa da comunidade, alô, parintinenses que moram em Manaus. Márcia, o final de semana foi muito mutuado em Parintins, apesar de uma operação grande da polícia, com a polícia civil, polícia militar, daqui a pouco a gente vai falar disso, porque agora nós vamos falar, vamos mostrar um fato que aconteceu. Três homens assaltaram um mototaxista, tomaram a moto do rapaz. Os mototaxistas foram alertados do assalto, saíram em perseguição ao trio e lá, nas proximidades do portal da cidade, a moto derrapou e um deles veio a óbito. Na tela do Agora. Paulo César Marques, dos Santos, 21 anos, Reginaldo Santos Marques, 19 e um homem de prenome Diego, conhecido como Caruso, assaltaram o mototaxista Nathanael Rodrigues, 21 anos e tomaram a sua moto. No momento do assalto, um outro mototaxista, que passava pelo local, alertou os colegas que saíram em perseguição do trio, que fugiu em alta velocidade na direção do aeroporto Júlio Belém. Ao tentar fazer a curva no portal da cidade, o piloto da moto perdeu o controle do veículo e derrapou. Na queda, Paulo César Marques dos Santos sofreu traumatismo craniano e morreu no local. Reginaldo Santos Marques sofreu ferimentos, mas conseguiu fugir, juntamente com Diego. Ontem à tarde, Reginaldo foi preso ao dar entrada em um dos hospitais da cidade. Diego continua foragido. Ele está com o veículo da vítima. Neste final de semana, mais uma operação já em preparação ao Festival Folclore. Operação Ilha Segura, que envolveu polícia militar, polícia civil, corpo de bombeiros e secretarias municipais aqui da Ilha Tupi da Morana. Na tela do agora. A operação tinha por finalidade combater roubos, furtos, assaltos, motoristas bêbados no trânsito e outros delitos. Além das polícia civil e militar, a operação contou com a participação de homens do corpo de bombeiros, empresa municipal de trânsito, conselho tutelar, vigilância sanitária, secretarias municipais e outros órgãos. Ninguém foi preso. Na tarde de hoje, o comando da PM fará o balanço geral da operação. Foram esses os nossos destaques aqui de Parintis Márcia. Volto com você aí no estúdio. Tadeu de Souza, essas operações são fundamentais para trazer aquela sensação de segurança. O Festival Folclórico de Parintis está se aproximando. Daqui a pouco a gente, a última semana de junho está chegando aí. E a gente precisa que a ilha esteja segura para receber pessoas do mundo inteiro para prestigiar o Festival Folclórico de Parintis, conhecido mundialmente. Então, todo mundo quer ir lá para a ilha para poder acompanhar de perto o Festival Folclórico de Parintis. Então, é preciso que todo mundo ande pela cidade com segurança, sem o risco de ser assaltado, de ter moto levada, de ter bens levados, como a gente acompanha, infelizmente. E não é só em Parintis, não. Os municípios do nosso interior do estado estão realmente precisando de um policiamento extra. É preciso que seja logo liberado concurso, contratação de pessoal para poder fazer esse atendimento no interior do estado. 11 horas e 40 minutos, você... Eita, segredo do cofre! Chegou a hora! Se liga aí! Eu estava esperando a vinheta, hein? Quatro da manhã! Aê, agora! A pessoa sai correndo assim, nem avisa, né? Fica todo mundo do lado perdido. Vamos lá, gente! Vamos lá! Você que está aí do outro lado acompanhando o programa, nós temos quatro números, tá? Quatro números. Então, presta atenção você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade. São quatro números, três números ímpares. Não me lembro as outras dicas e o diretor faz questão que a gente esqueça mesmo, porque quem tem que estar em casa tem que anotar as dicas. O segredo do cofre é um quadro para você levar R$ 500,00 em vale e compras das lojas Variedade, Salmo 91. Lembrando que você que está aí do outro lado só ganha o segredo, quem é telespectador assíduo, quem está todo dia ligado com a gente nas notícias aqui do nosso programa da comunidade. Liga para a gente, 33073950. Olha o vale e compras que está aqui dentro já. No primeiro dia do cofre, eu abri, o cofre estava aberto, estava com o vale e compras. Nós colocamos, fizemos o fechamento oficial aqui no nosso programa, viu? Primeira ligação vem lá do Jorge Teixeira. Agora, para ganhar dica, tem que atender animado esse telefone, viu? Atenção! Alô? Alô? Beleza! Me diga quatro números, quatro números, diga-me. Diga-me quatro números. Como? Três. Meio é... Três. 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 Três ou seis? Três. Cinco. Cinco. Três, três. Ok, três, cinco. Um, um. Dois. 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 Quatro. Atenção! Nossa, eu tô, não fui eu, hein? Não fui eu, isso aqui é da quinta-feira, isso é da quinta-feira. Olha, você que tá do outro lado acompanhando o programa, eu vou te dar só uma dica que eu ainda me lembro. Quatro números, três números ímpares. Um número par. Então fica ligado, três, 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 zero, sete, nove, cinquenta, são quinhentos reais. Atenção que a gente vai lá pra Colônia Antônio Aleixo, não diga alô, que tem que dizer um alô bem animado. Atenção. Alô? 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 Cadê o diretor? Tá comigo? Diretor, você está comigo? Alô, diretor? Diretor, você está comigo? Diretor, ela ganhou? Peraí lá. Quem tá falando? Fabiana. Fabiana, lá da Colônia Antônio Aleixo, não é, Fabiana? Isso. Fabiana, vamos ver se você vai ganhar dica. O diretor vai falar agora conosco. Alô, diretor, você está entre nós? Sim. Fabiana, da Colônia Antônio Aleixo, vai ganhar dica? Não, Márcia. Fabiana, tu não vai ganhar dica. Porque tem que pegar todo mundo da casa pra fazer essa festa, Fabiana. Me dá quatro números aí, vai. Três. Seis. Três. 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 Um. Um. Cinco. Cinco. Quatro. Quatro. Atenção. Não! Nossa, Fabiana. Saímos da Colônia Antônio Aleixo, vamos lá pro Terra Nova, não diga alô, diga uhul! Bem cabruchado, tá? Chama todo mundo pra sala. Atenção. Alô. Ela comanda as amigas da solteira, ela comanda as amigas da solteira, ela comanda as amigas da solteira. Uuuh! É isso! É disso! Atenção! É disso que a gente tá falando, meu povo. É disso que a gente tá falando. Diretor! Diretor, você está entre nós. Alô, diretor. Oi, Márcia. Quem tá falando antes de mais nada? Antes de eu falar com o diretor, quem tá falando? Tem que ouvir pelo telefone, abaixa o volume da TV. Natália, do Terra Nova 3. Natália, diretor. Natália merece diminuir o volume da TV, tá, Natália? Me ouve só pelo telefone, tá bom? Diretor, Natália, do Terra Nova, merece dica? Sim, Márcia. Vai ganhar a dica, Natália. Diga, diretor. Diga, diretor, qual é a dica de Natália? O segundo número é menor que nove. O segundo número, que é um número ímpar, é menor que nove. Ou seja, não é o número nove. Ok, Natália? Ok, Natália? Ok. Me dá quatro números agora com essa dica nova do diretor. Diga-me. Sete. Sete. Cinco. Cinco. Um. Número um. Oito. E o número oito? Será que ela acertou? Será, 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 será? Não, não acertou. Não acertou. Vamos para o Alvorada. Atenção, Alvorada. Atenda o telefone. Animado. Atenção, Alvorada. Eu já bebi demais, eu já bebi demais, pelo amor de Deus, tá? Alô? Ok. Ok, tá ótimo. Tá ótimo. Ok. Quem tá falando? Alcine. Alcine. Alcine muda da água pro vinho, né, Alcine? Uh! Quem tá falando? Alcine. Alcine. Quem tá em casa contigo, Alcine? Alcine. Tá bom, tá bom. Quem tá em casa contigo? Eu e meus dois filhos. Você e seus dois filhos, né? Isso. Como é o nome deles? É, Alana e Ana. Alana e Lana. Diretor, Alcine, merece dica? Sim, Márcia. Merece dica, claro, com essa alegria toda desses filhos, claro que merece dica. Qual é a dica de Alcine, diretor? Atenção. Atenção. O último número é menor que oito. O último número não é o número oito. Atenção, Alcine. O primeiro número não é o nove, o último não é o oito. São quatro números. Presta atenção, Alcine. Diga-me quatro números. É contigo, hein? Quatro. Oi? Quatro. Oh, meu Deus. Quatro. Quatro. Ok, quatro. Nove. Nove. Um. Número um. Dez. Eu falei! Eu falei que os três primeiros números são números ímpares! Onze horas e quarenta e sete minutos. Fica ligado, a gente vai pro intervalo e volta já já. Mas a gente continua ligado no Facebook, hein? Eu falei! Eu falei que os três primeiros números de remember. Então, eu o tipo de corte